Salve rapaziada, bom dia! Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal Tá saindo um vídeo diário aqui pra vocês A gente tá trabalhando duro pra gerar um ótimo conteúdo pra vocês Então se inscreva, manda pro seu amigo se inscrever Chama todo mundo pra assistir, pra conferir essa parte final da finalização aí Bom rapaziada, é o seguinte Agora são 8 horas da manhã, terça-feira Tô preparando minha primeira refeição aqui Que eu tô indo fazer o cardio de jejum Depois já vou fazer minha primeira refeição E logo em seguida passar pra ver o Cris Que é do lado ali da academia Então a gente já vai fazer tudo isso pra ver Qual que vai ser o planejamento de hoje Pra ver o físico de hoje, como que tá O que que ele acha Pra ele fazer a primeira avaliação do dia E pra gente começar o nosso dia aí Saber qual que vai ser o roteiro e qual que vai ser as alimentações Vamos passar tudo isso pra vocês Hoje a gente vai mostrar um pouco mais da alimentação pra vocês No último vídeo a gente mostrou mais do treino Avaliação com o Cris Então a gente vai variar bastante aí pra vocês acompanharem todos os detalhes da preparação Então é isso aí Hoje eu já tenho a minha primeira refeição Certa que o Cris já me passou ontem Hoje é um dia de carbo bem baixo Então eu tenho 100 gramas de batata na primeira refeição Com 300 ml de clara E dois ovos inteiros Aí depois dessa refeição Vou fazer o cardio, vou lá, vamos ver ele Vamos ver o que que ele fala O que que ele vai passar E a gente vai mostrar tudo isso pra vocês, tá bom? Então acompanha aí Mais um dia Rumo ao raio Rumo ao arno Rumo ao raio não Que eu já tenho o raio Rumo ao arno O raio Rumo ao raio não Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, rapaziada Card finalizada então vou fazer aqui a primeira refeição aquela lá que vocês viram eu cozinhando em casa e vamos passar ali no hotel do Chris pra fazer a primeira variação do dia Pois é, sempre o Uber A diferença é o nível de pilotagem eu vejo que ele viu eu vejo que ele viu e e e quieta tá porque você vai competir e 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 treinar depois da segunda refeição então daqui a pouco a gente está voltando para a academia e eu venho aqui novamente para ver ele depois da academia e a noite novamente eu venho ver ele aqui então tudo correndo muito bem como planejado graças a Deus o físico está respondendo bem o peso está bem equilibrado ainda estou com 113 quilos e meio então ano passado numa fase dessa já estava com 110 109 mais ou menos então a gente teve uma um progresso bom né então agora é só continuar o trabalho continuar fazendo o que a gente vem fazendo aí e que está tudo correndo muito bem agora vamos para casa descansar que eu já estou um pouquinho cansado hoje tomar só um cafezinho aqui para ver se dá uma uma animada e vamos embora estou muito feliz muito feliz com o resultado muito feliz com o trabalho é com essa participação do meu primeiro Arnold Crash as coisas estão fluindo muito bem então só tenho a agradecer a Deus todo mundo que me apoia todo mundo que está do meu lado meus amigos minha família que estão aqui comigo vivendo esse momento comigo então sou um cara abençoado por ter pessoas boas do meu lado e é isso aí galera vamos continuar trabalhando que ainda falta alguns dias e aí ae é ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá! Eu acho que é isso aí! treino finalizado aqui e hoje o Cris meu pós-treino mandou fazer minha refeição pós-treino é só 50 gramas de whey então aqui eu tenho 50 gramas de iso-hidro x sabor chocolate vou tomar melhor vou fazer como se fosse um mingauzinho colocar pouca água e comer de colher e aí a gente já vai lá já vamos lá encontrar o Cris pra ver o que ele fala se mudou o físico de hoje cedo pra agora pra ver se vai mudar alguma coisa na dieta enfim vamos lá a gente fez um bom treino fala aí tio foi bom né foi bom treinamos glúteo posterior fizemos um pouquinho de abdutores bem bom Rafa tá bem cansado também reta final aí só os últimos ajustes do dia do show e galera aqui atrás tá com a gente doutor André fisioterapeuta me acompanha e sabe que o André tá comigo desde o início e ele veio pra cá pra me ajudar nessa fase final né fazer toda a liberação enfim ajustar afundar os cortes fazer toda a mágica que o Andrézão faz André se apresenta aí pra galera da integral médica fala galera tamo junto aí tô com o Rafa desde o começo e a gente tava falando disso como vai ser emocionante essa semana vendo uma crescente eu tô aqui pra somar no que puder na preparação dele aí ele vai sofrer um pouquinho mas vale a pena tamo junto aí então hoje vocês vão acompanhar uma sessão de liberação meu facial todo ajuste tudo que um atleta precisa fazer nessa fase final né de preparação então eu vou ter esse suporte do André aí até o dia do campeonato e isso vai fazer total diferença vocês vão poder acompanhar a transformação que o físico tem a profundidade dos cortes enfim a liberação da água que fica entre os músculos tudo isso o trabalho do André ajuda bastante e vocês vão poder acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal da integral médica o único canal que mostra realmente o bodybuilding pra vocês então vamos fazer essa refeiçãozinha aqui por que que você vai deixar ela meia só para ter sensação de mastigar é só para ter a sensação de que eu tô comendo alguma coisa porque isso é bebê mas não deu muito certo não porque eu coloquei muita água como você está ok Brasil 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 mon Mais um para a equipe? Mais um para a equipe. Mais um para... Um... 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 O que é isso? Tremendoso Tremendoso Decrease a change for way more rugged-looking. This shot. This side tries out. That looks phenomenal. That looks great. I'm really pessimistic. Thank you. Is it bad enough? Best you've ever been.